Opa! Segundo vídeo do lago, bora! Se inscreva no canal e ative o sininho. Fala povo das águas, muito obrigado meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, aos meus seguidores, a minha família, a minha esposa, obrigado a vocês, temos o livro, como de praxe, ok, e os suplementos Aquashow, tá aqui ó, que legal, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp, número na descrição do vídeo, e também não esqueçam que temos aí o cupom de desconto para o curso, para o curso básico de aquarismo, tá, tá disponível na descrição do vídeo. Melhor custo-benefício do mercado? Muito provavelmente, nós estamos agora aqui, eu vou mostrar o segundo vídeo, fizemos em três etapas, ok, muito provavelmente eu não vou conseguir responder as perguntas nem do primeiro nem do segundo, uma vez que eu estou gravando os três, as três aberturas e os três fechamentos no mesmo momento, sendo assim, deixaremos para responder as perguntas conforme for apresentando, conforme for aparecendo. é, mas, sem muita blá 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 blá, vamos lá, vamos assistir agora a segunda parte desse trabalho árduo, porém, muito compensador, muito lindo, bora! Eu acho que eu vou conseguir usar essa boia mesmo, né? Vamos ver. Fazer uma adaptação bonita, você vai gostar. Se der melhor. Tá, então não é preciso, tá, não vou abrir a linha reta. Isso. Aí você quer que esse venha e pare no meio do caminho O outro venha e pare no meio do caminho Se eu fizesse um circuito só Para fora Emendando um no outro As duas bombas empurrando juntas Uma cancela a outra Não porque ela não dá recurso Ela deve ter a potência de invasão dela É forte Mas eu acho que não é desperdição a energia Você vai desperdição a energia cinética Se tem duas Uma para cada lado Eu acho que compensa Porque eu posso vir no meio do caminho com elas Até em meio de um tempo Você vai vir para cá e destruir É, porque o que vai fazer A gente pensar Eu saio daqui, duas voltas e vou lá Saio dali, duas voltas e vou lá Faz sentido, eu teria feito a vida aqui dentro E um buraco só Ah tá Não Deixa assim Deixa essa saída aqui para alimentar esse lado Mas eu posso tampar A luva no meio do caminho E tipo colar um no outro Por isso fica nem preso com um no outro Olha, eu pego a luva Vai, imagina que isso aqui é a luva Vai ser fecha? É, eu trago o meio delas Então não fica preso no outro É, mas eu não vou mais mexer Depois eu tiver dentro do aquário Não vai mexer nisso Então você sabe Não precisa não Talvez para dar estabilidade Foi isso que eu pensei Mas Não é uma coisa que não Necessante É um aspirador É Os aspirador não tem Opa, Daniel, como que vai ser isso aqui? Como que vai ser isso aqui? Isso aí Eu não Eu acho que é o seguinte Eu vou subir Algumas rochas aqui assim Dos três lados Aqui eu não pretendo subir Por um caso Onde vai o cano? Você não vai subir? Não Vou esconder o cano Então Vou esconder E aqui a ideia É Colocar uma pedra Para que cubra o O cano Mas eu queria que o cano Saísse aqui no meio Para poder colocar em volta E deixar o cano Com um tampão E botar uma pedra em cima Assim a água bate na pedra E vai para os lados Entendeu? Então eu acredito que a gente vai ter que fazer A curvinha E deixa ele levantado Para a gente decidir aqui se corta Se pode ter Mas deixa ele Ou se é a opção mais simples Ao invés de você levantar ele Você pode colocar ele assim Ele faz o suço Ao invés de você ter um levantado aqui Para ficar mais alto Mas aí Com o nível da água A água vai cair aqui Não é isso que eu quero Eu quero que a água caia de cima Entendeu? A última pedra é que não vai ter As outras não Senão fica muito baixo Não pode ser rente Por isso que eu quero que suma E aí eu boto a pedra Passa com silicone Prendo De um jeitinho aqui Vamos ver o que vem por aí Se faltar a pedra Exclusiva Eu compro Exclusiva É que tem peso dos dois lados A pressão do vidro é dos dois lados É Ele na verdade vai funcionar como se fosse uma divisória Então A pressão se anda ou não O Ricardo já tinha Tu não vai precisar montar isso agora Tu vai deixar o sangue aí? Tu vai tirar ele Não tem que tirar Porque o cara vai mexer Mas o que a gente pode fazer É você colar isso aí debaixo do sangue Vamos ver Vamos tirar o sangue E colocar ele aqui Vou tentar ele de lado Já passo cola E você já cola E já coloca ele no lugar Vamos ver Passa a cola Passa a cola É o contrário Então tá certo Essa sobrinha você vai ter que cortar Então peraí Deixa a sobrinha só de um Agora tem que deixar ele quieto aí Meu estilete É Boa parte já aqui Os canos cortados previamente O samp também já regulado na altura A gente colocou as duas folhinhas de isopor Para dar o nível de água que eu vou querer Aqui a cachoeira Nós vamos pintar isso tudo de azul Da mesma cor Azul esverdeado Para fazer montar a cachoeira Fizemos duas réguas aqui Independentes 220, 110 Depois vai fazer o acabamento Registro de água de entrada Para regular o nível Vai ter no samp aqui Nós vamos colocar uma boia Já vai dar marcado E o trabalho que a gente teve que fazer a mais Mas já Já foi corrigido Aumentar aqui Infelizmente eu pedi para o pedreiro fazer com 40, né? E ele acabou fazendo com 38,5 E o samp tem exatos 40 milímetros 40 centímetros Eu já cortei eu mesmo aqui Já avisei ele Ele vai vir fazer o acabamento E providenciar a impermeabilização Para evitar problema Mas Está indo tudo Nos conforme Do jeito que tem que ser E acredito que Ele já arrumando isso hoje Amanhã a gente já Deixa 24 horas Para curar A impermeabilização aí E depois já iniciar o processo de montagem Vai vir um cano aqui Aquele cano que vocês estão vendo ali Vai ficar em cima dessa coluna Teve motivos diversos E aí vamos perguntar Por que que não botou o cano já dentro Embutido Por que não colocou o cano embutido Mas isso a gente vai explicar para vocês Se já não explicou em vídeos anteriores No vídeo de apresentação desse projeto Nós iremos ver depois isso aqui direitinho Eu passo tudo para vocês Tá bom? Atualizado Amanhã a gente volta Feito Beleza Reparo feito Bonitinho Agora está na medida correta Foi aplicada a manta Fazer impermeabilização E dar o acabamento Amanhã a gente lava A tinta já vai estar seca A gente lava tudo E já faz o teste de vazamento Chegaram aqui as pérolas do lago E areia de quartzo Linda Branquinha Bonitinha Próxima etapa Dar uma boa lavada lá no lago Tirar todo o restante Da massa Resultante da obra Ainda tem algumas coisas Que os pedreiros Os pintores estão fazendo Para a gente poder Dar continuidade É isso aí Os canos foram cortados Nós vamos fazer hoje A instalação Rocha As pedras Estão de lá fora Vai ficar bem bonito Agora sim A casa não está ainda Com aspecto de lar Mas já é uma casa E aqui a gente vai Fazer hoje A instalação De toda a parte hidráulica E acompanhando também Junto já A parte de paisagismo Vamos ver se a gente Consegue fazer tudo hoje Aqui toda a parte De pedra Rochas Tem mais um tanto lá Esse tanto aqui O cascalho que vai no fundo E nós vamos fazer Como se fosse um Um aquário Na verdade Uma vez que ela está Dentro do ambiente Não pega sol Não pega iluminação natural Nós vamos ter Menos problemas Com excesso de alga E tudo mais Mesmo assim Depois eu vou mostrar Todo o sistema de filtração Que eu acabei Planejando Projetando Para funcionar tudo certinho Eita nós Dá trabalho A gente Praticamente Mais da metade Um pouquinho Já foi Mas para quem pensa Que é só alegria Deixa eu mostrar A vocês aqui Como é que está lá dentro E aqui Estou trazendo Todas as pedras Ao redor Já Providenciando A instalação Fazendo as tubulações Tudo bonitinho A instalação A instalação A instalação A instalação A ideia é colocar todas as peças aqui em volta E aí a gente tem uma visão geral de tudo Para depois fazer o paisagismo A gente tem uma visão geral de tudo É isso aí Agora a gente vai colocar vários e vários sacos de areia Até daqui a pouco Começar espalhando aqui já Bem legalzinho Trazer o resto dos sacos Isso aí Aí pessoal As pedras sendo postas aos poucos Vai fazer um paisagismo bem legal aqui Escondendo fiação Escondendo tudo Cansado viu Cansado Paca Tá ficando bonito Né Raficha É isso aí É isso aí É aos pouquinhos vai Já foi quase uma tonelada e meia de rocha aqui dentro Aos pouquinhos vai Aí Mas vou falar viu Cansado Bem cansado Aí Pedras todas posicionadas aqui dentro na bagunça Agora a gente vai fazer o paisagismo Vou começar a organizar isso aqui Bom Ligando aqui a água Vamos dar a primeira enchida aqui Vamos encher Só pra fazer Alguns testes de circulação E colocar também já o perlon Começar a pensar no sistema de limpeza da água Por enquanto só Brincar de De encher de água Começando a encher A água ainda está turva Não terminamos aqui Nós vamos ter o acabamento ainda aqui Vamos regular O Samp ainda Mas Quando a água estiver bem clarinha aqui também Vamos arrumar os canos que ainda está exposto E vamos terminar o paisagismo também Beleza Agora Um dia depois A água já está bem clarinha Nós vamos agora fazer a continuação Vamos fazer o paisagismo naquela região lá E fazer o tratamento Botar ativação biológica Com o camarão Não teve vazamento Não teve nada Agora Lavamos tudo Precisou encher Pra poder fazer a lavagem E depois eu explico direitinho O processo Mais uma etapa aqui Sendo cumprida Deixa eu mostrar aqui dentro Tiramos a Primeira água Aqui eu vou esconder Toda essa afiação Terminar de pôr as pedras Já tem aqui bastante Esconder esse cano A parte de Da cachoeira também Eu já fiz todo o paisagismo aqui Por enquanto Nós vamos depois revestir aqui atrás também Botar uma peça aí Fica uma coisa bem Inusitada Bem diferente Um arte de cor Bem legal Aqui eu fiz uma fonte também A fonte já está Toda decorada Já colamos as peças Vamos depois ligar a água Pra ela escorrer E dá trabalho Né meu querido Mas é gostoso Trabalho gostoso Trabalhar com o pé na água Vai Delícia Pé na água Com 15 graus É tudo de bom Tem muita coisa ainda pra fazer Mas Até amanhã está pronto Vitor Ok Toma Vitor 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 Nos É, olha aí, ó Os camarãozão aqui, ó Mesmo esquema Vamos enterrar No meio do cascário, debaixo das pedras Pra começar a trazer E despertar a biota Microbiota Dentro do sistema Tá quase acabando já Vai ficar bem bonito isso aqui, viu Bem bonito Quase finalizado Paisagismo todo colocado Vai ficar bem bonito Umas áreas brancas As áreas de pedra, corredores Umas tocas Outras tocas lá no canto Uma cachoeira aí Coberta com vegetação E a caixa de tratamento do lado de cá O resultado tá ficando bem razoável E aqui nós vamos Colocar mais uma peça Uma de cada lado Cobrindo a parte de feação E deixando tudo bonitão Bem bacana Tipo uma fonte Bem legal Aqui também Bem legal Aqui também Tá bem legal Bicho tá cansado, hein É, eu imagino Todos nós estamos Forrando as paredes agora Terminando De bermuda aqui Entrando E lá Terminando o paisagismo Ali vai ficar também Bem legal Cachoeira aqui A ponte E as pedras Tudo colocadas Bem bonito Demais, né Demais Vem cá Ted Vem cá Ray Fiquem aí Não esqueçam Temos o nosso curso disponível Tá O curso tá disponível aqui Com um brinde agora pra janeiro É só clicar aí No cupom de desconto Que vai estar na descrição Do nosso vídeo Ok Vamos fechar Vamos fechar Muito obrigado meu Deus Muito obrigado aos meus antepassados Obrigado papai e mamãe Obrigado aos meus seguidores A minha família A minha esposa Obrigado a vocês Tchau E até o terceiro Muito breve Muito breve Fui